E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Será que meu controlador de carga está com problema? Queda de tensão, diminuição da corrente, mudança de estágio de carga, vários fenômenos acontecendo e as perguntas. Tarsísio, meu controlador de carga está caindo a tensão na entrada de PV, de painéis, está caindo a tensão na saída para o banco de baterias, a corrente estava alta, de repente caiu, eu acho que meu controlador tem um problema, você pode falar sobre isso? Vou explicar todas as situações que estão ocorrendo aí com seu controlador de carga quanto a essas perguntas e aí você vai ver se seu controlador de carga está ou não com problema. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando o vídeo subir, receber a notificação e participar do salve com a galera lá no final do vídeo, gostando aí de nossas aulas sobre energia solar, off-grid e muito mais, confere aí nossas galerias de aulas, as playlists e tudo mais e gostando das aulas, taca o like, taca, 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 taca o like, não se esquece aí de visitar as playlists por tema, muitas aulas aí para você aproveitar. Mas vamos agora para a pergunta principal do vídeo. Tenho recebido inúmeras perguntas de vários amigos inscritos e eles dizem, Tarsísio, comprei controlador de carga novo, modelo tal, tal, e de repente eu fico observando que a entrada da tensão de painéis fotovoltaicos, onde ele mostrava ali 40, 50 volts, 49, 48, 50, de repente tem horários do dia que essa tensão cai. Será que meu controlador está com problema? Outros perguntam. Tarsísio, eu estava olhando aqui, na hora que começa a produção solar, meu controlador de carga estava enviando aí quase o topo do meu controlador, o controlador, a corrente máxima aí topado, estava enviando 30 e poucos amperes, de repente caiu para 3, 4, mesmo com a produção solar ainda alta, será que é problema? Então, vamos poupar, pessoal. Veja, vocês têm que entender como é que funciona um controlador de carga. ali recebendo a tensão dos painéis fotovoltaicos e fazendo um certo controle para seu banco de baterias, fazendo aí a programação também de alguns estágios de carga. Mas a característica principal dele é que ele sempre vai estar enviando corrente e a tensão para as baterias de acordo com dois critérios, disponibilidade, tem que ter aí essa tensão e a corrente disponível na entrada, que vem dos painéis e vai entrar na entrada PV dele, e a necessidade, a bateria e o sistema tem que necessitar que essa corrente seja drenada da entrada para a saída, para a carga. Sem isso, nós vamos chegar aí numa situação de estabilização, e aí não é problema algumas situações. Vejam só, vamos a uma situação agora, a primeira hipotética. Tensão PV das placas solares. Você tem ali sua placa, um exemplo só, não sei nem se essa é a tensão correta dessa placa, mais uma placa aí de 340 volts, fornecendo aí 39 volts de tensão VMP, por um exemplo. Você está lá, conectou ela no painel, aí você observou, vamos dizer que sua bateria ali esteja carregada, não está drenando nenhuma carga, você está com o sistema aí praticamente sem consumo. Você vai observar que a tensão ali na entrada do controlador de carga vai mostrar uma tensão PV mais alta, que é a tensão aí praticamente quase em aberto da placa, ou com pouca carga. Quando você exigir uma corrente alta do seu sistema, ou de manhã com as baterias descarregadas, ou você ligou uma carga muito pesada que drenou da bateria, a bateria puxa do controlador, é natural que essa tensão de entrada PV, ela reduza, porque o controlador está necessitando drenar uma alta corrente da entrada, o painel pauta-voltaico e mandar para a bateria. Quando você puxa uma grande corrente da entrada, a tensão naturalmente cai. E quando é que essa tensão voltaria a elevar? Com a diminuição de carga no sistema, ou quando a bateria já está, já absorveu bastante corrente, e aí ela está precisando de menos corrente, a tendência é que a entrada PV do seu controlador, a tensão vá subindo, ao ponto que se você não tiver zero consumo no sistema, se a desligação inversor deixou só carregando, a bateria ali passou muito tempo, carregou, está muito carregada, você vai ver que essa tensão vai ficar ali próxima à máxima de entrada. E toda vez que exige uma grande corrente, a tensão vai diminuir. A mesma coisa em relação à corrente. Nós temos aí, no estágio de descarga completa da bateria, o completo que eu digo, o nível máximo que a gente aí costuma utilizar normalmente no seu sistema Alphigrid. Chegou pela manhã, está bem descarregada, o que é que vai ocorrer? Começou a incidência só lá máxima, está mandando aí quase o máximo que ela pode. O controlador vai estar enviando bem próximo, se ele, lógico, estiver disponível. Você tem que ter uma quantidade de placas lá suficiente para que garanta o máximo que ele pode enviar. Você não vai conseguir mandar no controlador de 40 amperes, 40, se você não tiver a potência em placas, que na tensão escolhida ele garanta os 40. Vamos dizer que a potência total da placa na sua tensão ali de 24 volts só garanta 39 amperes. Como é que você vai mandar 40? Sempre tem perda, você tem que ter um pouco a mais para garantir, no mínimo, o máximo do controlador. Vamos dizer que você tem essa situação, mas aí, de manhã carregada, ele está ali mandando próximo ao máximo. E você não está consumindo nada, seu sistema pode até estar desligado ou com uma carga pouca, as baterias vão absorvendo corrente, absorvendo corrente e vai carregando naturalmente, pessoal. Essa corrente enviada pelo controlador ao banco de baterias, ela também vai diminuindo, porque ele tem menos demanda, já absorveu, está absorvendo corrente, Então, ele não envia de forma ilimitada, de acordo com a disponibilidade, mas também com a demanda. A bateria já acumulou uma certa quantidade de corrente, naturalmente vai diminuindo. Não é problema do seu controlador que a tensão PV dos painéis aumente ou reduza de acordo com a carga, que a corrente que a hora começou enviada próximo do máximo também reduza, ao ponto de quando as baterias estiverem aí, completamente entre aspas, que nunca carrega completamente, mas bem carregadas, ele vai estabilizar aqui, mandando mínimo. Às vezes ele vai estar aqui com 40 amperes de entrada, de entrada em potência, ele não é 40 na tensão não, porque muita gente confunde. Você fala assim, ah, mas as minhas placas estão associadas em série, somando a 10 amperes, mas aí a potência é a tensão vezes a corrente. Então, aí você tem uma tensão alta, uma corrente menor, mas quando ele for fazer a conversão, ele tem muito mais de 40 amperes aqui disponível para utilizar na sua tensão de saída. E aí, você tem ali na entrada muita corrente, mas não está enviando quase nada, porque o sistema não está precisando de mais. É problema? Não é problema. Outra coisa que muitos perguntam, Ah, meu controlador começou ali na, elevou a tensão, que a gente chama aí de carga rápida, tensão booster, chegou aí nos 14.4, em seguida, depois de um tempo, ele chegou nos 13.8, pensei que já ia ficar aí na tensão de flutuação, de repente voltou para 14.4, está com problema meu controlador. Não, pessoal. Esse controlador, se depois dele ter cumprido a primeira etapa, chegou na segunda etapa, estabilizou, entrou na flutuação, ele tiver uma grande demanda novamente, ele vai poder entrar no modo recarga rápida e novo, elevando essa tensão para a tensão booster. Tem alguns controladores que ele pode até fixar no tempo máximo. Esse controlador aqui, mesmo que tenha uma demanda maior após a recarga rápida, ou seja, ele já estava em flutuação e precisou de mais corrente, tem controlador que vai segurar, mas é a exceção da exceção. A maioria vai liberar, vai deixar, elevar essa tensão de novo para a recarga rápida, para poder carregar novamente as baterias ao seu nível máximo do banco. Então, não é um problema. A gente precisa entender o funcionamento correto do controlador e da bateria para saber que algumas coisas que acontecem com o nosso controlador não é problema. Vejo muita gente desesperada. Ah, o meu chegou na etapa tal, mudou isso, caiu a tensão, isso, não. Alguns problemas existem sim em vários controladores e nós estamos trazendo aqui no canal vários probleminhas, alguns como corrigir. E fique sempre acompanhando que você vai saber o que realmente é um problema e o que é um comportamento normal do seu equipamento off-grid. Chegou, 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 meu bom momento especial onde a gente vai para dar aquele salvo ali para os amigos primeiros seis meses chegaram ligeiros, que nem fogo no meio da mata, que nem com esse bacurinho ligeirinho. Vamos ver quem foi? O escaba bom, o escaba ligeiro. Nosso amigo Sérgio, de Arequenas, em Rondônia, em Rondônia, não é, Sérgio? Aí Sérgio diz, às vezes a gente lança o vídeo, é, seis e meia, que é o horário aqui padrão do canal. Às vezes eu lanço um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque tem hora que o YouTube dá aí, não sei o quê, mas o padrão do canal, seis e meia. Aí Sérgio chega, boa tarde pessoal, é o pessoal diz, Sérgio, já é noite, aí Sérgio, hum, que é Rondônia, né, os horários, acho que é duas horas, né, de atraso, para vocês, enquanto aqui é seis, lá é como se fosse quatro. Bom, firma aí, amigo Sérgio, grande abraço. Olha aí outro Sérgio, de novo, quem, 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 quem? Quem, 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 nosso amigo Sérgio Ferreira, lá de Tribomão, São Gonçalo, Rio de Janeiro, grande abraço ao amigo, é, tá, nosso amigo também, Felipe, disse, eu quero um salve, quero mandar um salve especial para minha esposa, Vânia, estamos aqui em Marta, Santa Catarina, curtinho aí, ao canal, muito obrigado, grande abraço aos amigos Felipe e Vânia, lá de Marta, Santa Catarina, nosso amigo Messias Santos, tá feito pertinho, São José, na Tapera, em Alagoas, grande salve ao amigo, valeu mesmo, nosso amigo Júnior Pimentel, e onde, também perto, Paulista, Pernambuco, entendi, Paulista, não é isso, Júnior? Diz aí se errei. E aí, nosso amigo, Edinaldo Salmento Rafael, que é o dourado dos Caragato, lá no Pará também, grande abraço ao amigo, e, nosso amigo, em cada momento também, Rodrigo Vieira, de estar frio, mandou um salve, para os atrasados, aqueles que querem o salve, mas chegaram atrasados, não viram o sininho, e o YouTube não ficou na hora certa, não conseguiu chegar entre os seis primeiros, então, grande salve ao amigo Rodrigo Vieira, e aos atrasados do salve, grande abraço!